Bom dia, pessoal! Estamos aqui em Garopaba, nas dunas do Siriu. Aí está o tradicional balanço das dunas. E tem aluguel de pranchas ali, autoatendimento. Você vai ali, pega a prancha, apaga, sobe as dunas e desce de prancha. Aqui tem uma escada. Onde é que é a escada? Vamos ver aqui. Ah, ali é a entrada da escada. Vamos subir lá para ver a vista lá de cima. Vamos lá. Vamos lá. Ainda bem que tem essa escadinha aqui, pessoal, porque subir pelas dunas seria bem mais complicado. Vamos lá. Vamos lá. Conforme você vai subindo a vista, vai ficando mais bonita ainda. Simbora! 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 Muito bem! Finalmente chegamos aqui no final. Vista muito bonita dos morros aqui. Vamos descer aqui e vamos lá nas dunas. Tudo bom? Boa tarde! Olha só, pessoal! Umas cercas aqui que servem para a contenção do avanço das dunas devido aos fortes ventos. Então, contenção para ela não descer lá para baixo e tomar conta da estrada. Olha só! São gigantescas essas dunas. Olha a vista aí, pessoal! Olha as casas lá na montanha. Muito bonitas! Muito bonitas! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Uma paisagem diferente, né, pessoal? Umas dunas gigantes, né, bem maiores, obviamente, que aquela que tem lá na Praia dos Ingleses, no norte da ilha, lá em Florianópolis. Vamos ver o que que tem aqui. Aqui foi cortada uma vegetação. Olha só a altura aqui, pessoal! Olha só aqui, pessoal! Em... Enquanto 30 metros aqui. 30 a 40 metros. Pessoal muito bonito